E uma câmera de um circuito de segurança de uma madeireira flagrou um capotamento na região de Presidente Prudente. As imagens mostram quando o carro perde o controle e capota no trevo de Junqueirópolis, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Um sitiante dirigia o veículo e seguia para Tupi Paulista. O carro estava ocupado pela esposa e a cunhada do homem, mas apesar do susto, eles sofreram fermentos leves. O acidente foi registrado na delegacia da cidade e as causas serão investigadas.